Eu gosto de ver o templo, ali eu hei de entrar. Sentindo o Santo Espírito, vou escutar e orar. Porque o templo, a casa do Senhor, lugar santificado, devo preparar-me desde já. Ele é um dever sagrado. Eu gosto de ver o templo, ali eu entrarei. Com Deus farei convênios que obedecerei. As famílias podem se selar para toda a eternidade. Agradeço ao Pai por me ensinar. Pensa dessa verdade. Agradeço ao Pai por me ensinar. Agradeço ao Pai. 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 Agradeço ao Pai.